E o assunto aqui no Agricultura BR agora é a moagem de cana de açúcar. E as usinas sócias da Copersucar, Sociedade Anônima, passaram pelo processo de moagem 85 milhões de toneladas de cana na campanha 2017-2018. Esse número é 2,3% inferior àquilo que tinha sido processado numa campanha antes, na 2016-2017. Veja conosco na tela a diferença no processamento de cana, ficou 2 milhões de toneladas abaixo, porque a 2017-2018 atingiu 85 milhões e a 2016-2017, 87 milhões de toneladas, como você observa agora. Uma outra diferença que eu considero bastante importante é a participação dessa moagem de cana de açúcar na produção de açúcar. Nós tivemos na 2017-2018 42,4% da cana processada virando açúcar, 42,4%. Enquanto na 2017-2017 46% da produção acabou sendo para o adoçante. Quem mais teve produção, sem nenhuma dúvida, foi o etanol. Vamos ver agora como é que ficou essa divisão do etanol produzido nas usinas sócias da Copersucar, um total de 14 bilhões e 100 milhões de litros. 14 bilhões e 100 milhões de litros foi a produção na campanha 2017-2018 da Copersucar de etanol. Para o sistema EcoEnergy teve 9,8 bilhões de dólares, esses são os números em relação a esse procedimento. Já para a matriz brasileira, 4,3 bilhões de litros produzidos. Para o uso interno foram 3,6 bilhões e para a exportação 711 milhões de litros, de acordo com os dados apresentados pela própria Copersucar, fica muito claro que apesar de ter tido uma redução no volume que passou pelo processamento, conseguiu compensar principalmente com uma produtividade melhor sobre o etanol. Vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as áreas de produção de cana de açúcar. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. Para os próximos dias, a expectativa de tempo bastante firme em grande parte das áreas produtoras de cana de açúcar do Brasil. As condições hídricas do solo vieram caindo um pouco ao longo dos últimos dias por conta do predomínio de tempo firme entre o sudeste e também centro-oeste. Na região sul, que é justamente a área que vem recebendo mais chuvas de forma mais persistente, a expectativa ainda é de manutenção desse solo mais úmido nos três estados da região sul, onde os índices de umidade passam até de 90%. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa de tempo firme em grande parte do centro-o-sul, região sudeste, centro-oeste, Paraná e Santa Catarina não tem previsão de chuva até pelo menos dia 23 de junho. Somente chove no Rio Grande do Sul, mas de forma fraca. A partir da próxima semana é que a chuva começa a ganhar força na região sul. Novas áreas de instabilidade avançam, garantem chuvas mais expressivas nos três estados da região sul e, dessa vez, com essa chuva ganhando um pouco mais de intensidade, o acumulado alcança 50 milímetros entre o norte gaúcho e o interior catarinense até as áreas mais ao sul do Paraná. Essa chuva, sim, pode atrapalhar o andamento das atividades de colheita e moagem da cana-de-açúcar. Mas essa situação fica restrita para a região sul, tanto que entre o sudeste e centro-oeste, expectativa de mais um período de tempo bastante firme e também com o sol aparecendo. No decorrer do terceiro e último período, a massa de ar mais seco ainda atua em grande parte do centro do país. Na região sul, a chuva começa a perder intensidade novamente, mas ainda segue chovendo nos três estados da região sul. Então, no decorrer das próximas semanas, áreas produtoras de cana-de-açúcar da região sul ainda podem ser um pouco afetadas em relação ao andamento da colheita e moagem da cana-de-açúcar porque tem previsão de chuva retornando de forma mais expressiva. Agora, entre o sudeste e centro-oeste, expectativa de tempo bastante firme e sol aparecendo. Isso garante condições muito favoráveis para o andamento da colheita e também da moagem dos canaviais da região central do país.